Opa, e aí? Mago aqui, e hoje trazendo pra vocês mais uma review nessa série aí que eu tô trazendo dos charutos de maneira geral E hoje vai ser esse cara aqui ó, o charuto Dona Flor Seleção Enfim, como eu já disse nos outros vídeos, eu não sei se eu vou aglomerar todos eles em um só Eu vou fazer três vídeos separados das reviews, mas é sempre bom frisar esse aspecto que é Se você não viu os outros, veja, e caso não tenha visto, eu tô aqui hoje pra falar, além de fazer review, porque eu sei que são ótimos produtos Mesmo não tendo procurado nada sobre eles, eu me coloquei nessa situação de não procurar nada sobre eles Pra que eu tenha uma visão totalmente limpa perante o produto, porque os charutos geralmente eles são muito colocados nesse patamar elitizado Onde você só pode fumar bem se você gastar caro no charuto, que é uma grande mentira De nenhuma maneira você tem que gastar muito dinheiro pra consumir um produto de qualidade E o Brasil, que no caso é o produto, é uma, a marca Dona Flor é brasileira, é referência nisso Os charutos deles são muito bons E obviamente eu vou estar trazendo pra vocês minha opinião sincera perante o produto Então não, eu não sei notas e concepções perante o produto de maneira geral E não, você não precisa gastar dinheiro alto pra fumar um bom charuto, fechou? Dito isso, vamos lá Eu já falei nos outros também, não sou muito, eu faz muitos anos que eu fumo charuto O primeiro charuto que eu fumei ontem foi o primeiro Dona Flor É, que vocês vão ver, vai sair antes desse E esse aqui é o Seleção Bom, nitidamente no começo, a gente já percebe a diferença de coloração da capa Ele é bem mais escuro O cheiro, o cheiro, ele é como se ele fosse mais tostado O cheiro é muito mais encorpado E ele é muito mais amadeirado O outro eu tinha muito couro no cheiro, muito tabaco Esse aqui eu sinto mais um aspecto queimado, um pouco mais maturado Pode ser impressão só Mas realmente ele é bem diferente nesse aspecto Perante a capa, as anilhas vieram bem soltas Acho que dá pra ver aí Elas estão bem soltas A capa não é tão bonita quanto o anterior Isso eu tenho que falar pra vocês Que eu não achei a capa tão bem construída quanto o anterior Ele aparenta ser um pouco mais, mais... Rústico é o nome Mas rusticidade não tem a ver com algo ser feio ou ruim Só mostra que ele é rústico Mas nesse caso tem alguns micropontos dos quais não tão muito bem A capa não tá tão bonita quanto a outra Por exemplo, tem um pedacinho aqui lascado Mas isso tem uma série de diferenciações Que podem ter acontecido A umidade incha e desincha o charuto Daí ele pode acabar amassando a capa O tipo de transporte, como você armazena ele A umidade, como eu acabei de falar Então tem uma série de fatores que fazem com que a capa Ela mude e se deforme minimamente com o tempo Fechou? Ela não é tão oleosa quanto a outra A outra eu achei bem mais oleosa Essa aqui não é tão sedosa Ela é bem mais áspera E a peria tá levemente abertinha aqui Não é um problema, volto a dizer Mas é um ponto a se considerar Porque eu tô dando um requível pra vocês aqui Sobre o charuto de menina geral Dito isso, vamos fazer o corte Vou aqui usar, como eu usei no outro vídeo Esse cortador meu aqui Que é um cortador bem simples Acho que custa 13, 18 reais Da tabacaria da mata, da marca Hit É bem legal Vou trazer ele um pouquinho mais pra perto Porque a definição da capa Eu não tô conseguindo ver muito bem O óculos é maravilhoso Cortei Aqui a tampinha do charuto Bem bonitinha Eu fico impressionado assim Eu não cortei com tanta firmeza, né E mesmo assim Foi um corte muito limpo Ó, um corte bem limpo Bem bom mesmo Bom, vamos ver a seco A frio, né Como é que ele é A seco eu não tô sentindo As notas que eu senti no outro Mas eu também não tô sentindo Muitas notas de maneira geral A frio ele não tá muito Muito aromático assim Muito tabaco Levemente couro Não é tanto couro quanto o outro Mas eu não tô sentindo Nenhuma nota muito avançada Não, de sabor Pra falar bem a verdade pra vocês Eu não vou mentir aqui Eu não tô sentindo Muita coisa Bem, dito isso Vamos acender Tô usando aqui O menino O homem, o brabo Os engais Do macaquinho Eu adoro esse isqueiro Não é um maçarico muito forte Então eu vou ter que chegar Com a chama bem perto Uma recomendação que eu falo Faço uma dica, né É sempre que você for acender o charuto Você faça com O mais longe possível da chama Deixa ele queimar bem com calor Vou fazer no primeiro movimento circular Da borda pro centro Pra que ele queime de maneira igual Ó, esse aqui tá sendo mais fácil De queimar do que o outro, viu Talvez ele seja Levemente mais seco Do que o outro também Por isso da capa Não tá tão úmida, né Eu assopro ele Pra oxigenar E facilitar na hora Na hora do acendimento mesmo E na hora do acendimento Demora o tempo que for, tá Se você estiver do lado De outras pessoas, tudo Eles acenderem mais rápido que você Claro, da maneira correta Não fique apressado Relaxa O charuto é o momento Pra você relaxar, assim Assim como o cachimbo É pra mim Momento de relaxamento Eu acho que também tem que ser Assim com o charuto Qualquer tipo de coisa Que você vai fazer como hobby Pra desestressar mesmo Do dia a dia Vai ser uma formada Que vai demorar Sempre Então faça bom proveito Dela, sabe Bom Considerações pra Dizer sobre os primeiros Estragos dele aqui Eu sinto Eu sinto algo Maturado, sabe Eu sinto algo Muito mais Muito mais É como se Aqui tá muito Como se fosse um carvalho Um barril, sabe Como se fosse algo Tostado mesmo O cheiro condiz Nesse aspecto Assim, é bem Como se fosse bem tostado A diferença clara Entre os dois É isso O outro Eu falei que ele é Muito mais herbáceo Muito mais mato Muito mais terra Nesse caso aqui Eu tô sentindo muito mais Um tostado Um barril Sabe Tô sentindo bastante isso Assim Muito gostoso Mas talvez Não seja pra todo mundo Dependendo da situação Pelo menos Essas são as minhas opiniões Até o momento Vamos ver como é Que vai estar daqui a pouquinho E eu vou fumando aqui Mais um pouquinho Vou fumando Os outros textos E no começo do segundo texto Eu volto aqui E falo minhas impressões Pra vocês Mas até agora Tende a ser promissor Tá Bastante promissor Enfim Fiquem aí Que já já eu volto Fechou? Até mais Cá estou de volta Com o primeiro terço Vai Vamos dizer assim Finalizado Aí ó Dá pra ver a cinza Ficou bem incompactada Até agora Ele é um churrito gostoso Sim Fácil de fumar Não achei ele Com uma densidade de nicotina alta De nenhuma maneira Não é forte em nicotina Assim De longe não é A questão é que Ele não é tão suave Quanto o outro E eu gosto de tabacos Não suaves Assim Eu gosto de tabacos Com um pouco mais de presença Presença de sabor E por aí vai A questão é que Isso não me agradou tanto Nesse aspecto Ele é um bom charuto Ele volta a dizer Ele é fácil de fumar Tem um pouco mais de apimentado Do que o outro Que eu acabei Que eu fumei ontem No caso A questão é que Isso Mesmo que ele seja De um tipo que eu goste E ele seja realmente Gostoso Nesse aspecto Ele não é Na minha opinião O outro ainda Pelo menos o primeiro terço Ainda continua vencendo Ele tem esse aspecto apimentado Ele pega um pouquinho Mais na língua Levemente Esse aspecto dele Um pouquinho mais Mais tostado no cheiro Né E também um pouco no gosto Se reflete A uma concepção Não tão Ela se reflete Numa concepção Diferente No paladar Mas é bom É um bom charuto Eu acho que é facilmente Fumável Por todo mundo Que tá vendo esse vídeo É facilmente Todo mundo vai gostar Mas em comparação Com o outro Eu acho que o outro Nesse primeiro terço Ainda melhor Tá chegando aqui No primeiro terço Aqui eu vou tirar Anilha Com bastante calma Aê Tirei Anilha Tirada Uma anilha muito bonita Essa segunda anilha Eu deixo sempre Pra tirar ele muito próximo Da anilha Porque a cola faz O calor faz com que a cola Descole um pouquinho Outro ponto também Em quesito de fluxo Eu achei os dois Muito parecidos Até agora Muito parecidos assim Muito bem compactado Bem recheado Eu acho que eu Dá pra ver aí Extremamente bem recheado Nada a declarar Assim Realmente bem gostoso Mesmo Não tanto quanto o outro Até agora Eu acho que vai melhorar Bastante desse segundo Terço pra frente Mas vamos ver Vamos ver Promissor pra caramba Eu tô adorando ele Bem gostoso Viu De verdade Fiquem aí Que no próximo No finalzinho desse terço Aqui assim que eu for Tirei na anilha Eu chamo vocês Tá bom Até lá Voltando aqui Pra parte final do review Sobre o Dona Flor Seleção Considerações finais Sobre ele Depois do segundo terço Ele começa a ficar Bem mais suave E eu senti Muito finalzinho Um pouquinho Ele fica levemente Mais amadeirado E pouquíssima coisa Mais adocicada Mas é pouca coisa mesmo Não diria que é um chocolate Eu diria que é Ele só mais um pouco Mais de doce mesmo No paladar De maneira geral Além disso Ele tem algumas arestas Ele tem alguns pontos Dos quais Ele não é tão Na minha opinião Ele tá pronto Mas não tá Sabe Eu acho que se você deixar ele Um tempo no seu umidor Por exemplo Não sei quantos meses Daí teria que ver O quanto você deixaria Esperaria Mas se você deixar um pouco Um pouco no seu umidor Com outros charutos Inspirando bastante Eu acho que vale a pena Você fazer o teste Porque eu acho que ele vai ficar Um pouco mais conciso Menos apimentado na língua Ele vai ter menos erros De maneira geral Mas enfim Gostei desse charuto Da minha opinião Ainda o outro é um pouquinho melhor Eu achei ele um pouquinho Mais suave De maneira geral O outro eu dei 8,5 Esse aqui eu vou dar 8,3 Não é ruim De maneira nenhuma Eu acho que muita gente Vai gostar Grande parte do público Mas ainda eu acho que o outro Ele agrada De maneira maior De maneira mais abrangente O todo Esse aqui eu acho Que é um pouco mais linchado Um pouquinho mais apimentado Tem algumas questões As quais eu achei gostosas Porém outras nem tanto Mas é um belo charuto É um charuto muito gostoso Com uma densidade de fumaça Bem agradável Bem cremosa Valeu muito a pena Fumar esse carinha aqui Adorei mesmo O fluxo dele Bem legal Bem bacana Bastante fumaça Como vocês podem ver E uma coisa que eu acho bonito Antes de acabar o review aqui O como a dona flor faz charutos Com anilhas perfeitas Eu vou tirar ele por cima aqui Porque eu não consigo tirar A anilha pelo lacre Mas olha isso cara Sério Olha isso aqui Que anilha linda Que anilha linda É maravilhosa É uma anilha muito bonita Eu acho incrível As anilhas Esse dourado Enfim É realmente muito bonita Bom Espero que vocês tenham gostado Da review Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo E se você gostou desse charuto Se gostou do cortador Do isqueiro É só você passar No site da Tabacaria da Mata Pra você ter acesso A esses produtos De maneira geral E recomendo muito Que você faça o cadastro Para que você tenha acesso Antecipado Por e-mail De todos os produtos Que a Tabacaria da Mata Colocar lá Fechou? Por hoje é isso Fiquem bem E aí E aí